Música Prezados ouvintes, estamos iniciando o nosso momento com Maria. Que Deus abençoe a todos. E nós iniciamos saudando nossa mãe e pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo e a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, irmãos, quinta-feira santa, nós iniciamos o que nós chamamos de tríduo pascal. É o ponto culminante do ano litúrgico. Nós fazemos memória de três presentes que Jesus nos deixou antes de ir para o Pai. É a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e a virtude da caridade. Presente nesse gesto tão significativo de Jesus, lavando os pés dos discípulos. Hoje, vamos rezar de modo particular pela fidelidade e perseverança dos nossos sacerdotes e agradecer a Deus pelo dão da Eucaristia. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.